Música E os meninos de Valsichau Arora, né? Essa música desgrava... Rapaz, é alta, você tá pegando alta. Já tinha uns 30 anos que já cantava, né? Isso foi de venda, né? É, 80 e pouquinho, 80, por aí. Vamos lá, ninguém quis dormir. Música Tenho pena da vida que você tem levado Em tantas noites de danços ao longo Entrega seu corpo a homens estranhos Que chegam tão loucos com sede de amor Mas se necessita de amor, você sobe E só por instantes me querem tão bem Depois vão embora até satisfeitos E amor sincero você nunca tem Você chora triste Saudade de alguém A noite é tão fria A casa vazia Não ficou ninguém Lembrando-se ao glória Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você Porque com você ninguém me surpre E agora Para ganhar o pão Entrega seu corpo Para ganhar o pão Entrega seu corpo É a profissão que a vida lhe deu Porque certo dia E amor de verdade E amor de verdade Alguém que a enganou E assim se perdeu Na realidade saiu pelo mundo Fechou o seu lar Beijou o seu lar E não teve perdão Mulher o seu corpo É tão conhecido Mas ninguém conhece O seu coração Você chora triste Saudade de alguém A noite é tão fria A casa vazia Não ficou ninguém Lembrando-se ao glória Tentando fugir Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você Ninguém me surpre Isso é música de cabaré, rapaz Isso é Preocupado com ser mulher A moça se trata Darcy Roça Que escreveu mais o Chical Então Darcy nessa época Já preocupado Com respeito e independência Porque a mulher faz O que ela é, né Isso é muito legal, né Verdade Curtam aí, meu povo Ninguém quis dormir Um dos primeiros sucessos Que apareceu Do Chitão Isso foi antes Do Fio de Cabelo, né Antes da Sessenta de Apaixonado Um disco antes, né Ou foi o mesmo disco Não, foi antes Foi antes, né Valeu, meu povo Tentando fugir Saudade de alguém A noite é tão fria A casa vazia Não ficou ninguém Lembrando...